Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. Mano Menezes vai definir o time do Internacional para o jogo contra o Botafogo nesta sexta-feira, com treino com portões fechados. No último treino com portões abertos da semana, ficou uma dúvida. Edenilson ou Lisiero, quem está na frente, quem eu escalaria e quem eu acho que vai jogar no domingo contra o Botafogo. E tem algumas informações novas aí sobre o Faravelli. É bom jogador, é bom jogador. Será que tem chance do Internacional contratar esse jogador, esse volante, do Independiente Del Valle do Equador? Tem algumas novidades aí que eu quero tratar com vocês, tá? Quitaboletos.com.br é uma fintech gaúcha que já ajudou 30 mil pessoas. É isso mesmo. Como é que ajuda? Da seguinte forma, boleto atrasado, boleto que está por vencer água, luz, telefone, internet. Aquele boleto que não tem parcelamento, agora tem. Aqui está o boleto, você entra na jogada, quita para você e você vai parcelar, utilizando até 3 cartões de crédito em até 12 vezes, em até 12 vezes para você liquidar e não correr o risco de suspensão de nenhum desses serviços essenciais. Ah, e tem o PIX antecipado. Como assim, Vaguinha? É, tu vai ganhar um PIX em dinheiro na tua conta. E aí vai parcelar com a Quitaboletos depois. Quitaboletos.com.br Para pegar o PIX antecipado, você tem que fazer a simulação nesse site aqui, quitaboletos.com.br O mano está inclinado a escalar Johnny como primeiro volante. Mais do que inclinado, me parece estar decidido, porque foi assim que Johnny jogou contra o Goiás. Foi assim que ele atuou na primeira função do setor de meio de campo, depois da lesão do Gabriel. Johnny foi o primeiro volante do time do Internacional. Lembra? Contra o Flamengo, Johnny não pôde jogar, que foi o jogo logo depois do Santos. E aí, quando vai acontecer o jogo contra o Goiás, a gente estava imaginando, vai jogar o Lisieiro, vai jogar o Lisieiro. Johnny na primeira função. Edenilson no banco de reservas, mas agora ele tem a necessidade, porque o Maurício está fora do time por motivo de lesão também. Então tem a necessidade de escalar Edenilson entre os titulares. No treino da manhã desta quinta-feira, ficou a dúvida, porque o Edenilson estava treinando como segundo volante pelo lado direito. O mano deixou bem claro que precisaria de um volante a mais para o duelo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E todo mundo estava imaginando que era o Lisieiro, que não está descartado ainda, tá? Mas eu acho que casa melhor Johnny e Edenilson. E se eu pegar Edenilson e Lisieiro, botar do lado a lado, para exercer a segunda função do meio de campo, tem dois fatores aí. Primeiro deles, qualidade. Edenilson tem mais que o Lisieiro. Segundo, não vai casar Lisieiro e Depena, porque os dois são canhotos. Então, Johnny, Lisieiro e Depena ficam um time que vai ficar pendendo para o lado esquerdo. Perna esquerda, perna esquerda. O Maurício é canhoto e joga do lado direito, mas é outro tipo de jogador. É um jogador que joga mais na meia, que faz aquelas incursões da direita para a esquerda com qualidade, para fazer o arremate ao gol. O Lisieiro não tem essa qualidade. O Lisieiro é um volante. Vai cair o meu microfone. Não mexe, vaga. Deixa assim. Pelo menos até o final deste conteúdo. Então, a tendência muito forte é que o meio campo para o jogo contra o Botafogo seja o tripé com Johnny, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Correto? Johnny na primeira, Edenilson e Depena numa segunda linha, com Alan Patrick fechando o tripé. Wanderson pelo lado esquerdo e Alemão sendo a referência do time no ataque. Tá bem? Reparem que a gente está falando muito sobre o setor de meio de campo, né? Sobre a dificuldade que o Mano está tendo para encontrar ali o substituto do Gabriel, para encontrar a melhor solução para essa reta final de campeonato. E por isso a gente está muito em cima das informações relacionadas à contratação de volantes pelo Inter, tá? E surge um nome, o colega Jorge Nicola trouxe essa informação, que cinco clubes do futebol brasileiro estão interessados na contratação do Faravelli. O Inter, Santos, Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, ou seria Palmeiras e Atlético Mineiro. Enfim, os grandes, né? Mais os grandes que eu digo, os poderosos, né? Quem tem a bala na agulha. E mais o Atlético Paranaense, que tem estrutura e que, né? Está decidindo a Libertadores da América, vai ter bala para fazer investimento no ano que vem. E o Santos, que está sonhando, né? Por enquanto, está dando uma sonhada o Santos, que está em um outro patamar, não vai ter Libertadores. A tendência é que não tenha Libertadores, enfim. E o Inter tem Libertadores. E a pergunta é, o Faravelli quer trocar de Ares para ser reserva aqui no futebol brasileiro? Ou ele quer ser titular no futebol brasileiro? Titular, ele pode ser no Inter. Pode ser titular no Internacional. Teria lugar na meia cancha do Inter para o ano que vem? Com certeza, tá? Talvez isso pese a favor do Inter. Quanto custa o Faravelli? Ele tem um contrato encerrando no final dessa temporada. Então, ele está vindo de graça. Não significa isso. Não significa que ele venha de graça. Por exemplo, vou colocar um outro nome aqui. O De La Cruz, que tem um contrato encerrando com o River Plate. Esse jogador diz que se não tiver uma grana para o River Plate, ele não sai. Ele quer retribuir o que o River Plate proporcionou para ele. Uma atitude de caráter. O Faravelli, não se tem notícia em relação a isso. Mas, de fato, não teria que pagar transfer para trazer esse jogador aqui para Porto Alegre. Não seria de graça porque, obviamente, o empresário vai colocar luvas, né? O famoso aluguel do passe. Antigo aluguel do passe. Então, ele vai ter isso. O que me surpreende é o salário dele. O salário dele, segundo o Nicola, está na faixa de 50, 60 mil reais por mês. Gente, isso é o salário de um jogador júnior que assina o primeiro contrato profissional. O Faravelli tem 29 anos, experiente. Já jogou o Libertadores, foi campeão da Sul-Americana. Um jogador que vem e agrega demais ao time do Inter. Jogador aí, dá para pagar para ele lá em cima, 400, 500 pau. Se o Inter quer contratar ele, vai ter que oferecer nessa casa e vai ter que persuadi-lo com o fato de que aqui no Inter ele vai ser titular. Será que ele vai ser titular no Palmeiras? Não sei. Será que ele vai ser titular no Flamengo? Acho que não. No Santos, pode até ser titular, mas vai brigar pelo quê? No Atlético Paranaense, acho que ele briga por posição. No Inter, entrega 8 para ele e bota ele para jogar. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.